Stephanie Brito e o namorado, o empresário Igor Hachikovsky, curtem dias românticos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, eles compartilharam diversos momentos da temporada de lazer. O casal curtiu a folga fazendo passeios de lancha e relaxando na piscina de bordo infinita da casa onde ficam hospedado. Viajar está entre os hábitos preferidos dos dois, que recentemente curtiram dias em Punta de Oeste. No Uruguai.